Oi gente, tudo bom? Bora pra mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é a última proposta de maquiagem usando a nossa paletinha Very Shiny Esse olho completo eu fiz só com a paleta que tá incrível, tá super fácil de fazer E dá pra você usar como inspiração, né, se você não tiver essa paleta Porque é só uma inspiração, você se adapta com o que você tem aí Mas eu queria muito trazer opções com essa paleta porque, gente, ela é fantástica Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixa seu joinha se você já gostou, se inscreve aqui no canal Vou deixar listado aqui embaixo pra vocês as makes que a gente fez com essa paleta Roda a vinheta! Vamos começar então a parte dos olhos, né, que pele já está pronta Eu já fiz uma pele bem opaca pra gente fazer essa make Então vamos pegar a nossa paletinha e hoje eu vou começar com uma sombra Pra fazer como iluminador Isso mesmo, peguei uma sombra cintilante e apliquei como iluminador E ficou meio dourado, meio rosado, ficou muito bonito na pele Eu gostei bastante, com certeza eu vou usar bastante desse jeito Vamos agora começar, né, os olhos Eu apliquei corretivo na pálpebra e vim direto com a sombra cintilante Eu peguei uma sombra que ela é meio rosada, sabe? Meio rosada, puxada por um bronze Ela vai ficar bem bonita depois que juntar com todas as cores Porque ela fica no tom de todas as cores que eu vou usar aí Vocês vão ver que legal Então eu apliquei em toda a pálpebra, subi lá pra pálpebra fixa Iluminei a sobrancelha Gente, eu apliquei essa sombra em todo lugar Só deixei ali o comecinho do côncavo, né Pra gente começar marcando ali também Pra gente ter uma noção na onde a gente ia aplicar a sombra opaca Então eu comecei com esse marrom Que eu não sabia que ia ficar tão laranja assim Mas ficou bem laranjão Mas tudo bem, não tem problema não Aí comecei com um pincel fofão depositando ali no canto externo E depois levemente eu fui alongando Fui devagarzinho só com o que tava no pincel Porque essas sombras é super pigmentada, gente E aí você vai esfumando ela e ela vai dando assim Um formato melhor pra sua maquiagem, né Então eu apliquei ali no cantinho E aí assim, achei o tom muito ok Maravilhoso, gostei Só que como eu senti falta na outra maquiagem Também era um tom de marrom escuro A gente tem tons de marrom de todo quanto é tipo Mas não tem o marrom escuro Sabe aquele marrom coringa? Eu até tentei usar outro tom, gente Mas não foi, sabe Não pigmentou Eu precisava mesmo de um marrom bem escuro Eu não queria usar roxo Porque eu já tinha usado roxo nas makes passadas Então eu apliquei o marrom da Nina Secrets E depois voltei com o pincel fofão Dando acabamento e pigmentando um pouquinho mais E aí, gente Depois disso a gente só vem com a sombra preta Porque eu vou fazer um delineado mais grosso aí E pra finalizar o delineado Pra ficar legal Tem que pigmentar ali uma sombrinha preta, né Eu coloquei a sombra preta da paleta mesmo Achei que ela pigmenta bem Só que se você esfuma um pouquinho Se o pincel vai um pouquinho em cima da sombra Ela dá aquela cinzentada, sabe? Eu dei só um acabamentinho ali E vi que abriu um pouquinho Depois eu venho com a esponja E vou limpando ali embaixo Tirando o excessinho dos pozinhos que caiu da sombra, né Tem um pouco de pó na minha esponja Pra não estragar ali embaixo Não manchar Porque na última make deu uma manchadinha Vamos agora fazer o delineado Eu vou usar esse delineador da Eudora Gente, esse delineador é muito antigo E ele nunca secou Na mesma época que eu tinha ele Eu tinha o da Inglot E o da Inglot tava puro seco E ele não seca Ele é maravilhoso Aí fiz o delineado Eu sempre começo Quando eu vou fazer o delineado mais chanfrado Eu sempre começo da parte mais alta Pra parte mais baixa Pra ficar certinho, sabe? Senão eu faço tudo de um tamanho só Tudo bem que a minha pálpebra não é a melhor, né Pra fazer esse tipo de delineado Mas eu faço Porque eu gosto muito do efeito que ela fica Então aí fiz o delineado E sempre venho com um pouquinho de sombra Um pouquinho Com o pincel ali bem na raiz Pra dar batidinhas E tirar a marcação Embaixo eu quis colocar uma cor Queria testar, né Esse vermelho E eu achei extremamente pigmentado Nossa Ele é Além de pigmentado Ele esfuma super bem Gente As sombras dessa paleta São incríveis Achei que o vermelho ia ficar Meio esbranquiçado Mas não ficou Eu gostei bastante Aí no finalzinho Eu vim com o tom de marrom da Nina E vim com o preto também Pra finalizar ali Apliquei os cílios Os cílios que eu usei É o G806 Ele é lindo Eu adoro esses cílios E bom A gente vai aplicar batom Pra finalizar o batom Número 11 Que também é da My Life É um vermelho bem aberto Pra combinar com a parte de baixo do olho Vocês sabem que eu amo combinar E aí gente Pronto A nossa make está pronta O que vocês acharam desse esfumado Bom, eu adorei testar essa paleta Adorei essa ideia de várias makes com uma paleta Vocês já estão me pedindo paletas Pra gente fazer isso Legal Posso trazer as paletas que vocês pediram sim Pra isso eu preciso que você deixe seu joinha Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Compartilha com as amigas E lembrando que eu vou deixar o link da My Life aqui Porque eu encontrei a paleta, tá? E também vou deixar o meu grupo do Telegram aqui E fiquem ligadas no canal Que essa semana eu vou contar uma novidade pra vocês Vocês vão amar E também vou deixar o meu grupo do Telegram aqui